Olá, sou Carmen Reescos. Vou apresentar-lhes o artigo Avaliação Econômica com Instrumentação Tecnológica em um Sistema de Transporte de Encomendas. Esses são os autores do projeto, uma parte da equipe da UFSC e uma parte da equipe dos Correios. Este artigo apresenta parte dos resultados do convenio entre a empresa de Correios e a Universidade Federal de Santa Catalina, com o apoio da FAPEU. O objetivo do artigo foi avaliar qualitativa e cuantitativamente um sistema de transporte de encomendas por meio da integração de instrumentos qualitativos e cuantitativos. Para o desenvolvimento do projeto, utilizamos o Guia de Orientação de Desenvolvimento de Projetos, ou COTB, utilizando os momentos de inspiração e ideação e propondo quatro atividades para desenvolver no projeto. A primeira atividade corresponde ao relatório de identificação de oportunidade e do problema de pesquisa, para conhecer como era o veículo e as atividades dos carteiros. Na atividade dois, fizemos as coletas com os instrumentos, o rastreamento ocular, e tracking, a captura de movimentos por sensores inerciais, que são o XSENS, e a eletromiografia de superfície. Aqui vemos um exemplo com o eye tracking, o rastreamento ocular do carteiro enquanto organiza as encomendas no interior do veículo. O eye tracking utiliza o software eView para colectar os dados e o software vGacy para fazer as análises. Em esta imagem, vemos o caminho de olhar, onde estão os pontos de fixação e o caminho que seguiu o carteiro. E nesta outra imagem, vemos a informação representada com o mapa de calor. Com o eye tracking, foi possível evidenciar as exigências da visão para a legibilidade das informações nas etiquetas e na hora da seleção do lugar para colocar as encomendas segundo a ordem de entrega. Aqui podemos ver como foi a coleta com o XSENS, para identificar a postura, articulações e movimentos dos segmentos do corpo. Com o software do XSENS, foi possível avaliar os pontos críticos da postura da cervical, lombar, dos membros inferiores e dos membros superiores. Com o software, é possível analisar o comportamento das articulações e dos segmentos corporais enquanto o carteiro realiza as atividades ocupacionais no interior do veículo. Uma atividade identificada como de risco foi o subir e descer do veículo, exigindo ao carteiro aplicar a força e controlar o equilíbrio enquanto as mãos estavam ocupadas para transportar as encomendas. E aqui vemos um exemplo de como foi a coleta com a electromiografia de superfície. Com a electromiografia de superfície, foram colectados cinco momentos. Dois minutos no começo, na metade e no final do processo de cargamento e dois momentos no processo de levantar o peso máximo permitido. A electromiografia de superfície mostra o comportamento dos músculos enquanto o carteiro realiza as atividades de organização das encomendas. Foram analisados os ángulos dos segmentos do corpo enquanto o carteiro sube e desce do veículo. E analisamos a postura dos carteiros ao estar no interior do veículo. Aqui vemos a postura enquanto eles organizavam as encomendas nas prateleiras. Foram analisadas as estratégias utilizadas pelos carteiros. Por exemplo, usavam um carro de transporte interno perto do veículo para evitar subir e descer constantemente. Outra estratégia era usar uma sacola grande para colocar aí todas as encomendas que iam para o mesmo prédio ou descer pela porta de carona fazendo o uso da escada. Foi avaliada a postura dos carteiros com respeito às prateleiras e tomamos as medidas de cada uma. Em conclusão, foi possível evidenciar que a instrumentação tecnológica oportuniza análises mais aprofundadas, precisas e confiáveis. As ações que vem desenvolvendo a empresa visam a melhoria das condições de trabalho e a optimização dos serviços. Aqui está o resumo das referências bibliográficas. Muito obrigada. Agora os convido a ler o artigo. Obrigado. 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 Obrigado.